Aqui é assim, até agitar aqui um pouquinho a câmera, aqui é assim, a justiça acerta e a gente bate palma. Gente, esse cenário aqui, ainda a gente vai adaptar um cenário para o Botafogo, então esse daqui é do de futebol, então por isso que tem aqui os escudos de outros times, mas a gente vai ajeitar e vai colocar um cenário com a cara do Botafogo, valeu? Mas vou bater palma de novo. Por que Diego está batendo palma? Porque a justiça, não tem aqueles 10 milhões lá que o STJ alguma coisa tentou penhorar do Botafogo? A justiça reverteu essa situação e reverteu possíveis penhoras do Botafogo em relação à TV, ao que vai receber da Ferdi, a essas negociações. Como assim, Diego? Não é, cara. A gente virou safra, a gente está mostrando para a justiça que existe o profissionalismo, que existe o objetivo de pagar as nossas dívidas, de pagar os nossos compromissos e vem cara que não tem nada a ver com a história, tenta criar uma penhora para tentar criar um clima ruim, uma situação chata, talvez até para afastar o investidor. A gente sabe que dentro de alguns órgãos existem torcedores disfarçados, o cara está ali vestindo um terno e gravata, mas na verdade ele está com a camisa dele do time por baixo, então é situações que realmente é muito prejudicial ao Botafogo, que também não tem argumento dentro da lei, tanto é que o Botafogo se pronunciou quando esse assunto veio à tona, falou, cara, isso é inadmissível, mas vamos esperar o processo chegar para a gente sim. E o Botafogo se posicionou, agora tem um cara que também é bem de fora, entende de lei, entende do que acontece nessas situações burocráticas e é muito bom, cara, muito bom, eu fico muito feliz, vou ser sincero, de ver o Botafogo nessa situação, de poder sonhar com grandes contratações, entrar no campeonato brasileiro com uma perspectiva melhor, claro, os reforços ainda não veio, não veio, não vieram, mas de pouco a pouco a gente está se profissionalizando, hoje já anunciou o Sarabia, tem o Lucas Piazon que fez carreira no futebol europeu, tem o Felipe Sampaio que estava na segunda divisão da França, mas passou pelo Red Scout, então se passou pelo Red Scout, a gente tem que acreditar que realmente se trata de um bom jogador, se for um mau jogador a gente vai, não dá para a gente contratar o Bahanguedi e o futebol uruguaio todo falar que ele é um jogador ruim e o Botafogo trazer talvez por oportunidade de mercado, sei lá, não vou nem falar aqui também para não tomar processo, não vou nem entrar nesse assunto, mas vamos dizer pelo menos que foi algo que os caras não conhecem futebol, os caras estão lá comandando, hoje o John Texo você pode criticar, você pode achar que ele está lendo nas contratações, mas ele entende de futebol, se não não estaria na principal liga do futebol mundial, que é o campeonato inglês, ontem, Cristal Palace 0, Manchester City 0, ele conseguiu parar o líder do campeonato, ele não, a equipe dele junto, treinada bem pelo Patrick Vieira, e é isso, quando a gente tem que bater palma para a justiça, a gente vai e bate palma, não porque é de encontro ao Botafogo, é porque a gente está vendo aí as coisas sendo pagas, as coisas sendo profissional e vem um cara que não tem nada a ver com a história, se fosse ao contrário, se o Botafogo estivesse errado, eu vou vir aqui e vou falar que o Botafogo está errado, eu não quero que o Botafogo seja beneficiado, eu quero o certo. Valeu galera, tamo junto, um beijo grande para a galera do canal e até o próximo vídeo, fui!